Eu sei onde estou e onde quero chegar E os passos que dou fazem-me levitar Se o clima mudou, o que é que tu vens falar? Sem asas eu vou encontrar o meu lugar Se o muscle é controverso num verso explicito É que eu nunca fui inverso do que expresso ou insisto E a atitude na plenitude é de quem convintas Que não se ilude se no futuro o produto for vintage É quanto a essência me catapulta Do olho com alma e força bruta na disputa pelo pódio Memo com ódio e catadupa é a conduta de onde eu venho Vincada pelo empenho que tenho mantido sempre com artigem Entre tantos quantos vingos é só fantoche no deboche Na pista nem um cos, ponho a vista nos que rimam Em batidas não dizimam, giro em torno do que imaginam Como se o rap propagasse a praga que os contamina E cada vez que eu ultrapasso o limite neste espaço Sinto caso o embaraço devido ao peso do meu traço E caso haja vaga vou vivenciar Várias letras, vários flows até me evidenciar Eu sei onde estou e onde quero chegar E os passos que dou fazem-me levitar Se o clima mudou, o que é que tu vens falar? Sem asas eu vou encontrar o meu lugar Todo artista é equacionado quando é levado à fasquia Até o ponto em que a mestria se repete em demasia Ser autêntico não idêntico é o parque que eu assumi No dia em que a rima foi a droga que eu consumi Embora agora a diversidade aqui é tanta Na verdade o problema é qualidade Já não espanta sobretudo o conteúdo Fica aquém da expectativa de quem desde o início mantém a cultura viva Em qualquer circunstância, a surgência habitual A de quebrar a distância entre a rima e o instrumental E talvez um dia eu atinja o pedestal Já que o meu rap deu sinal de que nasceu para ser vital Eu sou imuno ao quanto basto, basta prestar atenção Ao teor do meu desgaste, gasto a captar a emoção É lógico que o tópico se ajusta E o óbito não me assusta, eu já estou noutra dimensão Vou vivenciar várias letras, vários flows Adolho com alma, várias letras, vários flows Qualidade já não espanta sobretudo o conteúdo Vou vivenciar Eu sei onde estou e onde quero chegar E os passos que dou fazem-me levitar Se o clima mudou, o que é que tu vens falar? Sem asas eu vou encontrar o meu lugar Vou vivenciar várias letras, vários flows Até me evidenciar Entre tantos quantos vingos é só fantoche Não me assusta, eu vou encontrar o meu lugar É lógico que o tópico se ajusta Não me assusta, eu já estou noutra dimensão Vou vivenciar várias letras, vários flows Até me evidenciar Até me evidenciar